Bem-vindas ao meu vídeo! Hoje eu estou de cara lavada, vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem super prática, super fácil. Quero que vocês vão acompanhando comigo esse vídeo. Lembra de mim quando você tiver com dificuldade de fazer alguma parte da maquiagem pra você conseguir ir acompanhando e fazendo na sua casa, tá legal? Vamos começar! Se você também tem dificuldade em aprender uma rotina de skincare ou como fazer um skincare, eu postei um vídeo com máscaras super divertidas pra você arrasar no seu skincare e ficar com a pele bem saudável. Lembrando que pra maquiagem ficar com um aspecto bem legal, é bom quanto mais cuidado a sua pele tiver, melhor vai ficar a sua maquiagem. Combinado? Então, vamos lá, sem mais enrolação, pro primeiro passo da maquiagem, que é o primer. Eu gosto de explicar pra vocês o porquê, pra vocês lembrarem o porquê das coisas, como aplicar a maquiagem, que aí vocês vão decorando toda a sequência. Então, o primeiro passo é o primer da maquiagem. Eu peguei o da Bi Yang, que é o bronze, então vou mostrar pra vocês. Normalmente as pessoas, elas assustam um pouco quando passam. O primer, olha isso, gente. Ele tem essa cor super diferentona e eu vou começar a espalhar. Vai massageando e esse primer, gente, ele tem que fixar no rosto todo. Por quê? Porque ele vai ser o que vai fazer com que a nossa base dure por mais tempo e fique bem fixa, tá? Ó, no começo ele dá uma assustada, mas realmente ele vai dar uma bronzeada e o efeito metalizado ajuda a esconder manchinhas de acne, de expressão, tá bom? Então, ó, apliquei o primer no rosto todo. Depois que aplicou o primer no rosto todo, eu gosto de usar um corretivo. Pra corrigir, eu tenho muita vermelhidão no rosto. Se você se incomoda também com as suas olheiras, eu recomendo você utilizar um corretivo. Eu vou utilizar o da Fran, que tá super famoso também. Ele é um corretivo cremoso, então eu vou aplicar ele embaixo da área dos olhos. Eu não economizo na hora de passar o corretivo, tá, gente? O corretivo pra mim faz total diferença. Eu gosto também de aplicar em uma linha reta aqui no centro do nariz pra centralizar minha maquiagem. No queixo também, porque eu tenho muita espinha nessa região. E na pálpebra, tá? Então eu vou fazendo assim rapidamente pra vocês conseguirem realmente ir pegando, vai parando, pra você conseguir acompanhar, tá? Então agora, com a esponjinha já úmida, esponjinha da Mariana Sade de microfibra super macia, dando batidinhas pra esse corretivo ficar no lugar. Esse é o maior segredo pra não arrastar o corretivo e não arrastar a base. Ele tem que ficar no mesmo lugar, porque senão a gente tira a cobertura do produto, tá legal? Então a gente deixa ele no lugar, ó, dando batidinhas e não vai misturando. Aqui eu vou aplicar a minha pálpebra. E chegou uma hora de uma vez por todas pra você conseguir fazer a sua maquiagem sozinha e não ter mais dúvidas. Se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, ó, com batidinhas com o corretivo. Agora o item surpresa que eu tava louca pra trazer aqui pra esse vídeo é a base que ficou muito famosa, que é a base da Dermacol, que é uma base em estilo de pomada. E ela é alta cobertura, cobre tatuagem, cobre tudo. Eu falei, não, vou ter que gravar esse vídeo com essa base pra vocês verem a cobertura dela, tá legal? Então eu vou pegar ela, ela é nesse estilo de pomadinha, vou aplicar direto aqui na esponja. Peguei uma quantidade assim, ó, o tamanho de um feijãozinho e vou começar a espalhar ela no rosto pra gente ver. Ó, uma gotinha dessa base. Meu Deus! Vocês viram, né, gente? Sem cortes. Uma gotinha da base. E ela dá pro rosto todo. Quando você olha, você fala, meu Deus! Não vai dar pra nada, né? Chocada! Perfeito, então. Eu gosto bem de tomar cuidado com esses cantinhos dos olhos, do pescoço, pra ficar realmente com toda a cobertura. Gente, toda vez que eu passo a base dá uma sensação que tá tudo do mesmo cor, que tá tudo estranho, né? Mas tá tudo bem. Agora a gente vai selar essa base com um pó, tá? Então eu vou pegar o mesmo pó, que é o pó da Dermacol, da mesma linha. Ele se chama Invisible Fixing Powder, ou seja, pó invisível pra fixar essa base. Vamos testar. Então eu gostei que ele já vem com a esponjinha. Eu vou jogar um pouco ele aqui em cima da esponja. Ele é bem clarinho assim, então como vocês podem ver, ele tem duas cores, tá? Uma mais clara e um tom mais escuro. Vou carimbar no meu rosto. E vou dando batidinhas no rosto todo, principalmente embaixo dessa área dos olhos, tá bom? Pra realmente fixar. Então a importância da gente fixar a base com o pó é pra ela selar bem, pra evitar de abrir, pra aumentar a durabilidade da base, tá? Pra quem tem pele oleosa, vai ajudar bastante. A gente vem com batidinhas aqui. Pra quem tem dificuldade em fazer esse efeito baking com a esponja, pode fazer a aplicação com pó, tá bom? Ou então ir varrendo assim com um pozinho. Tá legal? Agora, eu vou utilizar com vocês esse tru da boca rosa, que tem o contorno e o blush. Vou pegar o contorno e o blush, tirar o excesso, dar um sorrisinho e vou começar a pigmentar. Então a gente passa, tira o excesso. Tira aqui. Aplica aqui. Em cima da bochecha, no outro e na pontinha do nariz. Olha que legal. Você começa a dar uma corzinha pra maquiagem. Muito bom. Agora, depois que a gente aplicou o blush e o contorno, nós vamos pegar aqui o iluminador, tirar o excesso, passar aqui em cima da bochecha. Eu gosto muito de aplicar no centro do nariz também. Olha que legal. Porque ele dá uma sensação do nariz estar um pouco mais fino, tá? E centraliza também a maquiagem. E aí nós vamos aplicar aqui também. Olha que brilho maravilhoso. Que é o iluminador da paleta da boca rosa, tá bom? Também gosto de pegar um pouquinho e aplicar em cima do arco do cupido, que é essa parte do lábio, pra gente conseguir fazer o contorno certinho do nosso lábio. Pra aplicar batom, pra aplicar gloss, pra aplicar lip tint, o que for. Tá bom? Depois que a gente aplicou o contorno, blush e o iluminador, eu gosto de fazer a sobrancelha. Como eu falei pra vocês, é uma maquiagem mais prática. Vocês viram que rapidamente eu apliquei a base. Selei com o pó, apliquei o blush, misturei com o contorno e apliquei o iluminador. E agora eu vou pegar esse gel de sobrancelha da Ruby Rose, que ele é super prático. E eu vou aplicar nas sobrancelhas aqui, ó, penteando já. Então ele ajuda a fixar e cobrir. Olha que demais. Então a gente fixa e cobre. E do outro lado também. Olha que demais. Então a gente já aplicou pra sobrancelha e agora eu vou passar uma sombra líquida, que é o BT Velvet, da Bruna Tavares também, que é super prático. Ele é sombra e primer, tá bom? Então a gente vai pegar um pincel de esfumar. Vamos pegar o Velvet, aplicar em cima da pálpebra. Gente, não tem segredo, tá bom? A gente aplica aqui em cima da pálpebra rapidamente. E com o pincel nós vamos esfumar pra conseguir pigmentar toda a pálpebra móvel, tá? Então a gente vem trazendo esse movimento com o pincel pra conseguir esfumar, tá bom? E aí nós vamos pro outro olho também. Se você tiver dificuldade, pode pegar um espelho igual eu peguei agora pra você trazer e conseguir ver de mais pertinho até onde você vai levar, tá legal? Então, olha que belezinha. Eu recomendo essas sombras Velvet também pro dia a dia, que é fácil e prático pra você conseguir aplicar. Porém, eu quero mostrar uma sombra de brilhinho que você pode usar o próprio iluminador, tá bom? Então eu vou pegar esse iluminador, foi o mesmo que a gente usou no nosso rosto, e vou aplicar como sombra. Eu acho que fica super delicado pro dia a dia e também é uma maneira muito prática de você ficar com sombra, tá legal? Tá legal? Perfeito. Depois que nós aplicamos a sombra, nós vamos aplicar um gloss, tá? Eu gosto muito desse jelly, que é o tint da Bruna Tavares, que ele dá uma corzinha pros lábios. O gloss traz uma saúde pros lábios. Olha que demais a cor. Tá super legal. E depois eu vou finalizar também com um rímel incrível da Fran. Ficou sensacional, nós estamos amando essa máscara de cílios. E eu vou aplicar duas camadinhas em cada cílios, tá bom? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Muito bem, depois que nós aplicamos a máscara de cílios, vamos finalizar com... Eu vou finalizar com essa chuva de vitaminas, que é como se fosse uma bruma, que ela tem vitaminas para conseguir fazer com que essa pele mole, hidrate e seque. Vou aplicar o porquinho LED ventilador, para quem não sabe como ele funciona, faz todas as funções dele, pode assistir o vídeo que a gente postou do porquinho LED ventilador. E eu gosto de finalizar com um spray fixador. Espero que vocês consigam reproduzir essa maquiagem. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar também aqui nos comentários. E se você tem dificuldade de limpar os pincéis, gostaria que eu fizesse um vídeo também, comenta aí embaixo para eu fazer um vídeo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir. Um beijo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um skincare com máscaras super legais. Eu trouxe umas máscaras diferentonas para mostrar para vocês como usa, que a gente tem muita curiosidade quando a gente olha nos lugares. Será que só vem uma máscara? Será que vem mais de uma máscara? Será que mesmo maquiada eu já coloco direto? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu quero mostrar primeiro para vocês quais são as máscaras que eu vou usar. Eu vou usar uma máscara de eye patch, que é essa daqui, para baixo da área dos olhos. Ela é para rejuvenescer essa área de baixo. Vou usar com vocês também essa máscara labial, que ela é para lábios secos, então para quem tem rachadura nos lábios ela é muito boa. E vou usar essa máscara que também é super queridinha para as pessoas, que ela é de Waffle Mask, que ela tem uma textura. Eu já usei, eu falei, vou vir gravar aqui para vocês, que é uma das minhas favoritas dessa máscara aqui e vou mostrar. Bom, vamos lá. Antes de tudo, para a gente começar, a gente tem que começar removendo a maquiagem, né? Então eu vou usar com vocês o demaquilante com algodão. Então a gente vai pegar aqui o demaquilante bifásico para conseguir eliminar melhor a maquiagem. Depois de demaquilar bem, eu gosto muito de usar água termal. Essa daqui é uma água termal da Lindói, ela tem vitaminas. Eu vou passar lá no rosto todo. Em bastante quantidade. E vou secar com algodão. Agora vamos lá. Eu vou usar com vocês primeiro essa máscara aqui, que é o Y-Patch. É da marca Coco Star. E ele é bem legal, já usei antes. Você abre assim, retira da embalagem. E aí tem esse plastiquinho que é para proteger. Um cuidado, e uma dica que eu dou, é para tomar muito cuidado na hora de você retirar o plástico. Porque já teve uma máscara que eu tirei, que eu rachei ela no meio, e aí você acaba perdendo a máscara, então é um pouco ruim. Então tomar bastante cuidado com isso. E ele tem duas películas, tá vendo? A primeira, e tem uma outra embaixo, que é um outro plastiquinho. Então tem que tirar as duas, tá bom? Então a gente pega, aplica embaixo da área dos olhos, assim. Gente, é muito gostoso. Hidrata muito. Principalmente antes de fazer maquiagem para uma situação especial, façam esse skin care. Porque vocês vão gostar bastante, porque essa área de baixo dos olhos é a que é mais craquela, né? Então você passa e deixa. Aqui. Marco, por exemplo, eu só vou usar essa máscara. Quanto tempo eu deixo? De 10 a 15 minutinhos. Eu fico 15 minutinhos, para aproveitar o máximo possível da máscara. Mas quem não tiver muito tempo, pode ficar 10 minutinhos, tá bom? Agora, a próxima máscara, eu vou colocar de boquinha. Mas eu vou explicar primeiro dessa outra, porque quando eu colocar a boquinha, não vou conseguir falar, né? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês essa daqui. Essa daqui, gente, o que eu mais gosto dela, é que ela tem uma textura de waifle. Realmente, eu adoro textura, essa parte sensorial do skin care, que é muito boa. E ela faz com que você fique com uma textura melhor da sua pele. Você sente sua pele mais macia, assim, então dá uma sensação bem gostosa. E ela é uma folha de algodão, ela é eco-friendly. E ela tem ginseng e pérola, que vão deixar essa textura da pele mais saudável, tá? Ele pede para deixar 20 minutinhos. Então a gente vai deixar 20 minutinhos a máscara e massagear com um cérebro. Então, enquanto eu colocar as máscaras, eu vou fazer a massagem com o gel de roller, para a gente conseguir aproveitar e já dar uma drenada nesse rosto, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui a da boquinha. Sempre também cuidado ao abrir as máscaras, gente, para vocês não rasgarem a máscara, tá? Como eles são tudo muito delicadinho, toma cuidado. Então a gente vai puxar aqui. Ó, ela vem nesse... Vem assim, nesse plastiquinho também de proteção. Lembrar que ela é de gel. E aí você puxa. E ela tem duas proteções também, tá? Então tem uma aqui e a outra. Então é para quem tem bastante o lado recicado, que é hidratar bem juntos. Gente, eu sempre começo a ficar tirando da boquinha. Porque dá uma vontade de ficar conversando, né? Então é assim, ó. Você já percebe que ela absorveu. Depois eu gosto de tirar essa na sequência. Você sente que ela fica bem absorvida. Ó, saiu junto uma do olhinho. E do outro lado também. E mesmo depois de tirar a máscara, eu gosto de fazer uma drenagenzinha do rosto com o gel de roller. Para absorver todo esse serum da máscara. Gente, é uma sensação tão gostosa de pele saudável. Ou então, com os próprios dedos mesmo. Eu gosto de fazer essa massagem. Um pouco com a mão mais firme. Para ir absorvendo todo esse líquido. Muito bom. E aí, gostaram de conhecer essas máscaras? Me conta se você já usou alguma delas também. E quando eu vou dormir, eu gosto de passar sempre um serum anti-darde. E também, umas gotinhas. Então a gente aplica por cima. Para fazer a finalização do skincare. Ele já tem um efeito hidratante também. Então para dar aquela potencializada. Aplicar um serum para finalizar. E o ideal é sempre você escolher um serum para o seu tipo ideal de pele. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais dicas. Se você tem sugestões de vídeo, comenta aqui embaixo. Não se inscreve. De se inscrever no canal e curtir. Muito obrigada.